O terreiro da fazenda tá cheio de mago O curral tá rio, tudo acabou Ai que tristeza de ver tudo isso Que patrões policilos deixam tudo acabar O terreiro da fazenda tá cheio de mago O curral tá rio, tudo acabou Ai que tristeza de ver tudo isso Que patrões policilos deixam tudo acabar O terreiro da fazenda tá cheio de um arco O atariado, o pé do arco a pouco Aqui a distância de Beto Ruiz O que padrão esmorecido deixa tudo acabar O terreiro da fazenda tá cheio de um arco O atariado, o pé do arco Aqui a distância de Beto Ruiz O que padrão esmorecido deixa tudo acabar São um vaqueiro, estão sem morado Vou pedir aquela casa, mas eu vou morar Eu vou mostrar pra aqueles furicinos Eu sou vaqueiro, atropido, fome lá, não vou passar O terreiro da fazenda tá cheio de um arco O atariado, o pé do arco a pouco Aqui a distância de Beto Ruiz O padrão esmorecido deixa tudo acabar O terreiro da fazenda tá cheio de um arco O atariado, o atariado, o arco a pouco Aqui a distância de Beto Ruiz O que padrão esmorecido deixa tudo acabar São um vaqueiro, estão sem morar Vou pedir aquela casa, mas eu vou morar Eu vou mostrar pra aqueles furicinos Eu sou vaqueiro, atropido, fome lá, não vou passar E foi aí que senti o cheirinho O inverno já vem vindo e agora vou plantar E foi aí que senti o cheirinho O inverno já vem vindo e agora vou plantar O inverno já vem vindo e agora vou plantar E foi aí que senti o que eu vou plantar